E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar muito dinheiro ERP no GTA Online e ainda ganhar um carro raro no GTA? Bora lá então pessoal, exatamente. Pessoal, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, essa gravação aqui estou fazendo no dia 9 de junho de 2022. Nessa gravação a Rockstar trouxe uma atualização nova, está dando duplo dinheiro, duplo ERP nos trabalhos do cassino, como também nos serviços da senhorita Becker. Então se você tem a Penthouse, se você liga para a senhorita Becker, os trabalhos da senhorita Becker estão dando duplo dinheiro, duplo ERP. Então vale muito a pena você fazer esse método que eu vou falar para vocês agora. Olha, eu já gravei um vídeo anteriormente, onde eu mostro passo a passo como é que você vai fazer para ganhar o carro raro, que é um carro blindado, você vai ganhar depois que você concluir todos os trabalhos aqui do cassino. Se você nunca fez um trabalho do cassino, você tem que fazer exatamente na sequência que eu vou falar para vocês, do vídeo antigo que eu gravei também, que eu vou mostrar para vocês aí. Pessoal, mais uma explicação. O dinheiro extra, fora o duplo dinheiro, duplo ERP, que é muito bom para fazer agora, mas você pode fazer também se você assistir esse vídeo no futuro, não estiver dando duplo dinheiro, duplo ERP, o dinheiro extra, você também vai ganhar se você for fazer pela primeira vez. Vou mostrar para vocês aí. Você vai aqui em estatística, em estatística você vai até prêmios, e aqui em prêmios você vai encontrar do cassino, cassino e resort da Yamon. Tem aqui, olha, eu tenho um que está concluído, os outros não. Para concluir esse primeiro prêmio aqui, que é a primeira missão, cadê o Sheng? Quando você faz pela primeira vez, você vai ganhar mais 50 mil. A próxima missão, mais 50 mil. A próxima, mais 50 mil. A próxima, mais 50 mil. E assim por diante. Cada missão, mais 50 mil. Além do dinheiro que você vai ganhar, mais 50 mil. Então, aqui você já vai ganhar 100 mil, pedindo a conta. Depois, você vai ganhar aqui, completando todas as missões do modo história do cassino, em ordem, mais 500 mil. Então, com mais 50 aqui, sorte grande, 900. Depois aqui, mais 100 mil, 1 milhão. Depois aqui, 1 milhão e 100. Depois aqui, 10 mil. E aqui o carro, né? E aqui o carro. Então, 1 milhão e 100 mais 1 milhão. Eu falei 1 milhão e meio, 1 milhão e 100 de bônus extra. Beleza? Então, agora presta atenção nas dicas. Importante, quando você for fazer pela primeira vez, não vai aparecer no menuzinho de missões da Rockstar, missões do cassino. Você vai precisar ir na senhorita Becker, no acionador que fica dentro do cassino. Até o escritório dela, vai ter um acionador. E a partir dali, você vai iniciar a primeira missão. Depois vai na segunda, terceira, assim por diante. Depois que você completar todas as missões, aí sim, vai aparecer no serviço. Jogar serviços criados pela Rockstar, missões, missões do cassino. Combinado? Você pode fazer com um amigo ou mais amigos. O importante é você fazer com o mesmo amigo que seja do seu comando. No meu caso aqui, meu amigo Vitor, ele não estava no mesmo comando que eu. Então, eu vou deixar de ganhar 100 mil. Vagavundo! Mas depois eu repito as missões novamente, fazendo com o membro do comando. Outra coisa, o jogador que faz com você o serviço, ele também vai ganhar, pela primeira vez, ele vai ganhar os 50 mil. Também tem um prêmio de 100 mil, que eu não falei, que é um prêmio se você fizer uma missão qualquer, sem morrer. Ganha mais 100 mil. Ou seja, dá para ganhar muito dinheiro. Primeira missão concluída, ganhamos 50 mil de prêmio liberado, mais RP. Você ganha um prêmio e mais 800 de RP. O prêmio é o dinheiro. Segunda missão, dia de limpeza. É a missão que você tem que resgatar, recuperar o carro do cassino. O primeiro carro do cassino era o Trax. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal, com o seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Então, não perca tempo. Vai fazer os serviços do cassino. Lembrando que o amigo que está fazendo com você também ganha o prêmio. A terceira missão, apenas negócios. Essa daqui você tem que resgatar um juiz e depois ir até o clube de golfe. Reparem só. Completou a missão. Ganha o dinheiro da missão. Normalmente, R$13.000 a R$16.000, mais ou menos. Eu vou passar isso aqui para vocês terem uma noção. R$16.250 de finalização é o que você ganha. Mais R$3.300 de RP. Mais o dinheiro do prêmio. R$50.000 por ter feito a missão pela primeira vez. Mais RP de prêmio. E se ninguém morreu, mais um prêmio de R$100.000. Quarta missão. Jogada explosiva. É uma missão que você tem que destruir caminhões tanque. Detalhe importante, pessoal. Como o objetivo é você ganhar R$50.000, R$100.000, ganhar os prêmios. Deixe nas configurações do serviço fácil. Não precisa ser dificuldade difícil. Quinta missão. Retaliação Texana. Lembrando que você tem que fazer todas nesta ordem. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Vai na descrição do vídeo. Clica no link do Discord. Lá tem a aba Comandos. O único comando restrito é o Hunter's Clan Clube, que faz parte dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube ainda hoje? Clique no botão embaixo desse vídeo. Seja membro para ver todos os benefícios e as condições. Ou no link Seja Membro, que está na descrição desse vídeo. Sexta e última missão. Pedindo a conta. Olha que fácil, pessoal. Realmente, é muito legal, muito divertido. Você pode fazer com um amigo, dois amigos, até quatro amigos no total, né? Você mais três. Você tem que ir até o rancho. Depois, eliminar os seguranças. Em seguida, eliminar o reforço. E depois, destruir os helicópteros. São vários helicópteros. Esse menacer, você pega ali mesmo, onde nós estávamos, no rancho. Destruir os helicópteros. Retorne ao cassino. E pronto, pessoal. Por isso que eu digo. Método fácil, fácil, honesto, funcionando. Aproveita. E aproveita o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Vejam aí, câmera lenta, os prêmios finais. Eu ganhei 100 mil. 500 mil. Mais 100 mil. Total, 700 mil. Eu fiz os seis serviços, as seis missões, em ordem na sequência. Top, né? Eu ganhei, então, um total mais de um milhão. Agora, é só aguardar a senhorita Becker mandar uma mensagem com um prêmio surpresa. Esse prêmio é o Paragon Blindado. Um carro raro que não dá para comprar no jogo. Recebi a mensagem. Bora lá coletar o prêmio. Conforme vocês conseguiram ver, nesse vídeo, quando eu gravei ele, não estava dando duplo dinheiro, dupla RP. Mas, mesmo assim, eu ganhei os prêmios e ganhei o carro blindado exclusivo que você não encontra em nenhuma loja para comprar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. 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 Um grande abraço para vocês.